São 8h43. Obrigada. Zuleka fazendo a freestyle. Daquele de sexta... Olha, a Joyce Teixeira fez-me uma pergunta interessante porque... Eu não ia comentar sobre isso. Porque, no fundo, a verdade ou mentira eu acho que eu não devo explicar as satisfações da minha vida a ninguém. Mas ela fez-me aqui uma pergunta para saber se eu tenho um papoito, se o meu papoito está bom. Meu amor, se eu tivesse um papoito eu não estaria acordada às 8h para trabalhar. Entendeu, filha? Estou aqui às 8h porque eu estou a fazer dinheiro. Se tu conheces o que é vida árdua, welcome. Se tu não conheces, lamento. Espero que tu tenha respondido. Tá? Oficial que não é oficial. Beijão. No ombro. E de muita luz. Xê. E não vou apagar o teu comentário e nem vou te bloquear. Watch me shine. Ia dizer uma palavra não, mas não posso. Manda só um beijinho para mim, Erivaldo. Erivaldo. Estão habituadas com o papoito? Não sabem o que é o orcado? Ah, Mariette, fala, amor, amor. Não sabem. Aqui é trabalho árduo. A Mariette é testemunha, disse que a Mariette trabalha comigo. E ela sabe o quanto eu trabalho. E muitas vezes é das seis até as vinte, vinte e uma, vinte e duas. E o meu maior orgulho é ir para a cama descansada. Vou dizer, é assim, vida é fácil também. Não vamos julgar quem tem vida é fácil, né? Cada um tem a vida que tem. E ponto final. Cada um sabe o que faz da sua vida. Mas se eu realmente tivesse vida é fácil, pelo amor de Deus, o que é que eu estaria aqui às oito horas a trabalhar? Why? Um beijo. Obrigada às 300 pessoas que estão aqui. Podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu respondo. Até chegamos ao condomínio. Ender diz. Igor Benza já não precisa de mais nada. És gostosa. Ender, sabes que não se diz esse tipo de coisa às mulheres, né? Algumas mulheres curtem e tal. Mas eu... Desculpem. Recebi uma chamada. Mas eu particularmente não sou o tipo de mulher que gosta desse tipo de elogio de estranhos. Quem tem que me chamar de gostosa e bater aqui na raba é quem não está comendo. Entendeu? Armando, me segue, Zuzu. Kelson Figueiredo, Zuleika. E a Sela de Carvalho tem uma relação boa ou tem uma rivalidade. Só não me leva a mão pela curiosidade. Não, não tenho rivalidade. Deixa eu vos contar. Na verdade eu não conhecia a Stella. Vi-a apenas uma vez. Mas há muito tempo que eu tinha a Dezap e passei muito rápido para ir trabalhar. E foi um bom dia geral para toda a gente. E isto foi no dia mundial da televisão. Então todas as televisões estavam misturadas. Mas isso foi acho que há dois anos. Mas eu nunca a conhecia assim pessoalmente. Nunca falei com ela. Aí eu fui a essa festa que é a renovação de cinco anos de casamento. Renovação de votos, né? De cinco anos de casamento. A Minélia finalmente chegou, gente. Pronto. Então eu estava a contar... Sorry. Vai ter que ser assim. Eu estava a contar que eu nunca tinha visto ela. E nesta festa nunca tínhamos conversado, nunca tínhamos falado. Mas obviamente que nós como profissionais vemos sempre o trabalho dos outros. E sabemos, né? O que se passa no mercado. Quem está a trabalhar, está a trabalhar bem. Todas essas coisas. Então eu conheci ela na festa. E pronto. Acabei por conhecê-la nesta festa. Pronto. Depois de a conhecer, tipo, já apresentaram-nos. Já, já. Ficámos um tempo vindo separadas porque eu fui num canto da festa e ela estava no outro. Depois fomos todos parar no mesmo lugar. No mesmo canto da festa. E depois ela estava... Nós temos alguém comum. Temos a Titica. Eu curto muito a Titica. Titica é uma pessoa bem fixe. E a Titica também curte muito a Stella. Tipo, curte-me a minha Stella. Eu conheço-me as duas. Então ela ficou connosco. E começamos a conversar. E tipo, sim. Ela não tem frescura. Foi super rápido. Foi super natural. E foi super fixe. Conversamos mesmo boi de boa. Chilamos boi de boa. Ela é super divertida. Adorei. Minha, por onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Ali. Exato. E é. Então é isso.